Um certo dia, um garoto de 15 anos mandou uma carta para Mozart, quando Mozart estava já à beira de sua morte, pedindo-lhe um conselho de como e o que ele deveria fazer para escrever sua primeira sinfonia. Mozart respondeu a carta dizendo que ainda não era a hora de ele escrever uma sinfonia. O garoto bem cabulado novamente escreveu-lhe outra carta, dizendo, como assim? Você escreveu sua primeira sinfonia quando criança. Mozart apenas respondeu-lhe a carta dizendo, mas eu não precisei pedir conselhos para ninguém. Geralmente as pessoas que mais nos querem aconselhar são as pessoas que são mais fracassadas naquilo que ela está aconselhando. E ela te aconselha porque ela mesmo gostaria de viver aquilo. Você vê pessoas de sucesso dando vários conselhos, mas você não vê ninguém de sucesso pedindo conselho. Um grande abraço para você. Fica com essa dica aí.